Caros inscritos do canal É de Arrepiar, hoje estamos comemorando um ano da criação deste canal e queremos agradecer de coração a todos os inscritos, aqueles que nos acompanham desde o início e aos que foram chegando no decorrer do ano. A todos o nosso muito obrigada pela companhia. Agradecemos também aos nossos canais parceiros, em especial Lendas ou Realidades do amigo Luiz que nos acompanha desde o início. Ao canal Dois Mundos Paralelos da amiga Ellen, que com sua simpatia está sempre disposta a nos ajudar. Ao blog Horror Urbano do amigo Glauco, que partilha conosco seus belos contos e ao mais novo parceiro, o grupo do Facebook Contos de Terror, Lobisomens, Vampiros e Assombrações. E para comemorar esta data, preparamos um especial com os relatos mais vistos no canal sobre lobisomens. Escolhemos dois relatos e dois contos. Com nova gravação e edição. Vamos aos relatos. Atirei em um lobisomem. Este relato foi enviado por Dona Maria Salomé. Essa história aconteceu há muito tempo atrás, no interior do Maranhão, lá pela década de 1940, em um lugar por nome Coco, depois do povoado de Santa Luzia. Foi enviado por Dona Maria Salomé, que hoje está com seus 84 anos de idade, e ainda muito lúcida e com uma memória incrível. Assim ela nos conta. Nessa época eu era criança, mas lembro muito bem deste fato, pois presenciei meu pai tentando ajudar um senhor que foi injustamente acusado de haver tentado matar um homem. O caso foi assim. Havia um senhor por nome Simão, que era amigo do meu pai. Morava ali perto da gente. Ele tinha sua casinha simples, com parede de barro, era casado e tinha uma filha. Simão criava algumas galinhas para seu consumo e de sua família. E em um belo dia começou a perceber que seus animais estavam diminuindo, sumindo. Ele achou estranho e ficou preocupado. Começou a pensar e analisar o que poderia estar acontecendo. Naquele tempo, era muito difícil a vida. Eles lidavam com a terra, tirando dela seu sustento, além de criar alguns animais para ajudar na alimentação da família. Por conta disso, cuidava muito bem dos bichos. Logo, os animais que tinham eram de extrema necessidade para a sobrevivência de sua família, pois com os animais, eles poderiam se alimentar, trocar, vender, enfim. De início, já chateado e pensando ser um guaxinim, raposa ou algum animal assim, resolveu ficar de tocaia para matar ou afugentar um animal que estava comendo suas galinhas. Pois se ele não fizesse nada, poderia perder todos os seus animais. Então, Simão, prestando atenção, percebeu que quase toda semana, de quinta para sexta-feira, esse bicho aparecia e comia algumas galinhas de seu galinheiro. Durante o dia, ele preparou sua garruxa e a noite ficou de tocaia, perto do galinheiro, esperando o bicho. Quando deu lá para as tantas da noite, ele ouviu o cacarejo das galinhas. Foi um alvoroço só no galinheiro, então ele correu para mais perto com sua arma. Ao se aproximar, viu um bicho estranho no galinheiro comendo suas galinhas. Não era um guaxinim como ele havia pensado, muito menos uma raposa. Era algo maior, bem maior. Era um tipo de bicho que ele nunca vira antes. Um tipo de cachorro preto, muito preto. Bem grande, feio que dava medo. Com dentes absurdos de grandes. O bicho pegava as galinhas com as patas dianteiras como se fossem mãos. Ora ficava em pé, ora ficava de quatro. Simão, vendo aquele ser ali, comendo suas galinhas, pegou a garruxa e atirou. O tiro pegou em cheio e o bicho caiu. Uivou, berrou, não sei. Foi um som assustador. Caiu com o tiro, berrou, levantou e saiu correndo. Simão ficou observando aquele animal medônio correr, meio esquisito, muito rápido e sumiu na escuridão. No dia seguinte, ali pelas redondezas, tinha uma fazenda que seu proprietário era conhecido por Zé Cabeludo. Pois esse homem tinha um aspecto muito estranho. E o que mais sobressaía era que ele era realmente todo peludo. Ele era tido como um homem rico por ali. Ele era casado, bem de vida para o local. E ir da casa dele para a casa do Simão era até um pouco longe. No dia seguinte, esse Zé Cabeludo amanheceu doente. E a doença era um tiro que ele pegou durante a noite. E a história se espalhou. Os vizinhos disseram que na noite anterior o Simão tinha dado um tiro na casa dele. Aí pronto. A história do tiro chegou aos ouvidos da família do homem. E o Simão foi acusado de ter atirado nele. E o homem não estava nada bem. Simão então teve a certeza sobre o que era aquele animal estranho atacando suas galinhas. Era um lobisomem. E a pessoa que se transformava era o tal do Zé Cabeludo. Por ali algumas pessoas já tinham alguma desconfiança sobre ele. Mas agora, para Simão, era a certeza mesmo. E o Simão se defendeu, dizendo que não tinha atirado em homem nenhum. Que durante a noite ele havia atirado sim, mas em um bicho. Que ele pegou comendo as galinhas dele. E o bicho saiu correndo. Vivo ainda. Mas o tiro pegou. História vai, história vem. Deram queixa do Simão na polícia por tentativa de assassinato. E ele foi preso. Como onde ele morava era um povoado. E a cidade mais próxima que tinha delegacia na época era Timão. Ele foi levado para lá. Ficou uns dias na cadeia de Timão. Sua mulher e sua filha foram para lá também. Em busca de ajuda para Simão. Pois ele era inocente. Só estava defendendo sua propriedade. Seus animais. Daquele ser pavoroso que estava acabando com suas galinhas. Eu e minha família tínhamos casa em Santa Luzia também. Meu pai possuía casa e algumas terras por lá. Só que nesse período nós estávamos morando em Timão. E a esposa do Simão procurou meu pai, Senhor Corino. Que tinha muito prestígio no local e lhe pediu que ajudasse seu marido. Meu pai era amigo de Simão. Conhecia ele e sua família de Santa Luzia. E quando soube que ele estava preso. Foi até a delegacia e conversou com ele. Lá ele ficou sabendo da história pela boca do próprio Simão. Acreditou em sua inocência e resolveu ajudá-lo. Meu pai contratou dois advogados muito famosos naquele local. Doutor Jaime e Doutor Fausto. Que foram ter com Simão e se colocaram a par da situação. Doutor Jaime tomou partido na hora. E disse que ia soltar o Simão. Pois ele era inocente e não merecia estar preso. Era um homem de bem e que só estava defendendo que era seu. Os dois advogados se uniram e botaram quente. Simão já estava para ser encaminhado ao tribunal em Teresina para ser julgado. Mas antes disso, os advogados conseguiram soltá-lo. Não sei que argumentos eles usaram. Mas conseguiram provar a inocência do Simão. Simão também hoje em dia já é falecido. Essa história é verdadeira. Eu conheci o Simão e no dia que ele foi liberto da cadeia, eu estava lá com meu pai e meu irmão José. Conheci também o Zé Cabeludo. Que como eu falei antes, sobreviveu ao tiro do Simão. E só morreu quando Deus quis. Boa noite. A Sina do Lobisomem Em meados dos anos 80, Dona Saló vivia com sua família em uma pacata cidadezinha no interior do Maranhão. Uma cidade cheia de crendices e lendas. Dona Saló, mulher trabalhadora, possuía dons mediúnicos, era um bandista e até hoje se orgulha em dizer que nunca rezou uma ave maria para fazer mal a ninguém. Sempre procurando auxiliar a todos que a procuravam. Nos fundos de sua residência, tinha uma pequena casinha, a qual chamava de Gongá. Que era um local reservado para desenvolver seus trabalhos espirituais. Onde ela recebia as pessoas que a procuravam em busca de auxílio. Sem cobrar nada por seus serviços. Um dia, chegaram a sua casa, três pessoas procurando por sua ajuda. Eram a mãe, o filho e sua namorada. Dona Saló os recebeu muito bem. Levou-os para o Gongá, ouviu atentamente seus problemas e realizou algumas orações. Deixando marcado outros dias para que continuassem seu tratamento espiritual. E eles passaram a fazer parte de sua corrente de orações. E assim eles fizeram. No dia marcado, retornaram. Já era noite quando chegaram. E durante a reza começou a chover. E a chuva foi se estendendo. Terminadas as orações, ficaram conversando. Esperando a chuva passar, para poderem ir embora. Já seriam por volta das vinte e três horas, quando a chuva foi cessando. Os visitantes de pronto foram se retirando. Dona Saló os levou até a porta de sua casa. E de lá eles se despediram. Ela os observou subirem à rua e desaparecerem. Ficou um pouco na porta de casa, de cócoras na calçada, observando a água da chuva que escoava pela rua. E foi se perdendo em pensamentos. A rua era um pouco escura nessa época. E com bastante mato nas laterais, praticamente em frente às casas. Era uma rua bem larga. Mas ainda sem asfalto. Seu marido e alguns filhos estavam na sala jogando dominó e assistindo a TV. Dona Saló ainda de cócoras na calçada, olhando para o chão, vendo a água da chuva escorrer e imersa em pensamentos, imaginando estar segura, pois apesar do adiantado da hora, ela estava na porta de casa com seus familiares bem na sala. E o tempo foi passando. Ela não se lembra quanto tempo ficou ali na porta depois que o pessoal saiu. De repente, ela levanta a cabeça em direção ao início da rua, por onde os visitantes tinham seguido. E vê o que de início ela pensou ser um animal descendo a rua. Parecia um cachorro. Um grande cachorro, caminhando em direção ao final da rua. Como dito, a rua era bem larga. Media por volta de 25 a 30 metros. Havia muitos mato nas laterais e um caminho no meio, por onde transitavam as pessoas, passavam os carros, etc. E o animal ia descendo tranquilamente por esse caminho. Ela nem ligou. Voltou a abaixar a cabeça e se perdeu em pensamentos. Quando, de repente, ela sente um arrepio pelo corpo, uma sensação ruim. E rapidamente levanta a cabeça. Quando ela vê ao seu lado, já bem próximo a ela, uma criatura horrenda. Parecia ser um cachorro, mas era muito feio para ser um cachorro. Era pavoroso. As pernas pareciam tortas. A parte traseira parecia ser bem mais alta que a dianteira. As orelhas pontudas. Muitos dentes à mostra. O pelo do bicho muito estranho, muito preto. A cabeça baixa entre as pernas, como se ele estivesse se preparando para pular. E ele veio se aproximando sorrateiramente, como se fosse pular por cima dela. Ou pular nela. Foi só o tempo de ela ver esse ser pavoroso e o grito cortou o silêncio. Mas foi um grito tão potente que até a criatura se assustou. E de acordo com Dona Saló, o bicho deu dois pulos em direção às casas que ficavam em frente, se embrenhando pelo mato da rua e entrando em um terreno vazio que ficava quase em frente à sua casa. E desapareceu. Somente dois pulos. E ele já alcançou o outro lado da rua. Neste momento, Dona Saló já de pé, apavorada, continua gritando. E seu marido e seus filhos correm para a porta. E ela só conseguia falar. O bicho! O bicho! Apontando para onde o bicho desapareceu. Querendo que alguém fosse atrás para matar o bicho. Mas, desarmados, ninguém teve coragem. O jeito foi entrar, trancar as portas, se acalmar e tentar dormir. No dia seguinte, ainda em choque, Dona Saló começou a explicar os motivos dos gritos aos vizinhos, que curiosos vieram saber o que era que tinha acontecido a noite passada. As reações foram variadas. Alguns acreditaram. Outros ficaram em dúvida. E chegaram a comentar que talvez fosse um lobisomem. Talvez estivesse querendo passar por cima dela. Pois diz a lenda local que se um lobisomem passar por cima de uma pessoa, ele se livra da maldição. E a pessoa que ele passou por cima, passa a se transformar em fera. Uns três dias depois, já se comentava na cidade a história de que estava correndo bicho naquele local. Pois é assim que se refere no interior para descrever a sina do lobisomem. E a história foi se espalhando pela cidade. Alguns comedos já trancavam as portas bem cedo. Pouco tempo depois do avistamento de Dona Saló, apareceram em sua casa dois homens, que se identificaram como amigos daquele rapaz, que foi junto com a mãe e a namorada em busca de oração. Eles conversaram na porta mesmo. Passaram ali um tempo, ouviram a história de Dona Saló. Até perguntaram para ela se ela sabia quem era a pessoa que se transformava no tal bicho, o suposto lobisomem. Ela prontamente responde que não. Então, eles a sentiram com a cabeça e foram embora. Dona Saló disse que essa visita foi muito estranha, pois parecia que eles estavam ali para saber se ela tinha conhecimento a respeito da identidade do tal lobisomem. Passaram-se alguns dias e os três visitantes não mais retornaram para dar continuidade ao tratamento espiritual, como foi combinado. Ficaram de voltar na semana seguinte, mas desde o dia do ataque, não mais retornaram. Depois, Dona Saló soube que houve outro avistamento da tal fera, mas dessa vez um pouco distante de sua casa, em um outro lado da cidade, já em uma saída em direção a um povoado vizinho. Já eram altas horas da madrugada quando dois casais, após saírem de uma festa, voltavam para a casa que ficava ali perto, em um povoado vizinho àquela cidade. Nessa época, carro não era tão comum e a distância a ser percorrida não era tão grande e eles iam a pé mesmo. A iluminação, depois de sair da cidade, era apenas pela lua, que nesse dia brilhava cheia no céu. E os casais iam andando e conversando no estradão de terra, despreocupadamente. Quando, de repente, sai do mato um animal assustador. Parecia um cachorro vindo do inferno. O bicho era tão aterrorizante a ponto de congelar quem o via. Estava em quatro patas e andava meio estranho, com a traseira mais alta, dentes para fora mal cabendo na boca, o pelo muito escuro e um rosnado aterrador. O bicho partiu para cima dos casais que se apavoraram e gritaram. Ele avançou e derrubou um dos homens, enquanto o outro procurava algo para se defender. Achou ali um pedaço de pau ao redor do caminho e avançou para o bicho que estava em cima de seu amigo e começou a bater nele. As duas mulheres estavam apavoradas e gritavam, gritavam, mas estavam longe das casas e dificilmente apareceria alguém ali para ajudar. O homem que estava caído brigava com aquele bicho, tentando se livrar das mordidas. Lutava por sua vida, se defendendo como podia e o bicho tentava morder seu pescoço. Quando, de repente, o bicho parte para cima do que estava com um pedaço de pau lhe batendo, conseguindo derrubá-lo no chão e o outro fica caído, sangrando e travou-se outra briga. Quando aquele que foi atacado primeiro e estava no chão, levanta e puxa uma peixeira e foi ajudar o que estava brigando. Só que quando o bicho viu a faca na mão do homem, disparou e correu para o mato. O homem da faca correu atrás. Seu amigo fica deitado no chão, todo mordido, ferido e sangrando. Quando as mulheres viram um deles correndo atrás do bicho pelo mato, ficaram apreensivas. Não sabiam se iam atrás do que correu ou se ficavam e só corriam o que estava ferido no chão. Resolveram ajudar o que ficou ferido. Minutos depois, o homem com a faca retorna, todo suado, também ferido pelas mordidas do animal e muito cansado. Então se juntam aos amigos e retomam o caminho. As mulheres, completamente apavoradas, os dois homens feridos, cansados, com medo daquela fera retornar e os atacar novamente e com uma extraordinária história para contar. A noite que eles enfrentaram o lobisomem e sobreviveram. Após saber desse ocorrido, Dona Salor se pôs a pensar. Será que era o mesmo bicho que queria me atacar? Pensava ela. As características eram bem parecidas. Seria mesmo um lobisomem? E quem será que se transformava nessa fera? Vários dias se passaram e certo dia aparece na casa de Dona Salor certa jovem, aquela que se dizia namorada do rapaz que foi junto com a mãe, à procura de orações em sua casa. E ela pede para ter uma conversa reservada. Dona Salor a leva até seu gongar e entre vários assuntos tratados, a moça lhe faz uma revelação. Ela diz que na verdade não era namorada do dito rapaz, era só fingimento. Que ele e sua mãe lhe pagavam para que ela se apresentasse como tal, mas que na verdade era que a mãe e o filho viviam maritalmente entre quatro paredes. E por conta de tal pecado, abateu-se sobre o rapaz uma maldição. Uma maldição em que ele teria que cumprir sua sina. A sina do lobisomem. E que o tal bicho que estava sendo avistado na cidade era ele. Boa noite.